Olá meus amores, como vão vocês? Tudo bem com vocês hoje? Finalmente, chegou a sexta-feira! Sexta-feira é o dia do que? Da nossa ciranda do livro! Vamos começar a nossa aula de hoje com a oração? Cinco dedinhos nessa mão, outros cinco aqui estão. Vou juntar os meus dedinhos para fazer uma oração. Papai do céu, muito obrigada pelo nosso dia de hoje. Abençoe o papai, a mamãe e todos nós. Faça de mim uma boa criança, educada, obediente, inteligente e mansa. Em nome de Jesus, amém! Boa tarde, amiguinhos! Como vai? A nossa amizade cresce mais. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, amiguinhos! Como vai? Você! Eu vou bem. Você também. Que dia é hoje? Se ontem foi quinta-feira, a tia já falou aí no começo da aula. Hoje é sexta-feira, é isso mesmo! Sexta-feira é o dia que vocês mais gostam, né? É o dia do nosso historinha, do nosso projeto da ciranda do livro. E vocês estão desenhando aí, né? Na folhinha, colocando o nome do livro, né? Para a tia. Então, vamos cantar a música de sexta-feira? Hoje é sexta-feira, que dia mais feliz. Quantas coisas bonitas a tia nos diz. Vamos para a nossa chamadinha? Um, dois, três, bem devagarinho, já vai. Artucouto, colocar o seu nominho. Olá, Artucouto! Como vai você? Um, dois, três, bem devagarinho, já vai. Benjamim, colocar o seu nominho. Olá, Benjamim! Como vai você? Um, dois, três, bem devagarinho, já vai. A Sofia, colocar o seu nominho. Olá, Artucouto! Como vai você? Um, dois, três, bem devagarinho, já vai. A Marina, colocar o seu nominho. Olá, Marina! Como vai você? Um, dois, três, bem devagarinho, já vai. A Sofia, colocar o seu nominho. Olá, Sofia! Como vai você? Gente, o Davi caiu aqui, ó. Ele caiu, meu Deus! Vamos colar o Davi de novo. Aê! Se não, a Marina vai ficar com saudade dele, né, gente? Caiu o Davi, mas a tia já colou ele. Gente, hoje é sexta-feira, é o dia da nossa ciranda do livro. A tia quer perguntar uma coisa pra vocês. Vocês foram lá na escola buscar o kit do Dia dos Pais? Foram buscar o kit do Dia dos Pais? Mamãe, é segredo, hein? Você vai dar um saquinho de bala junto com as ferramentas que a tia Marcela vai entregar pra você lá. Você vai fazer o quê, mamãe? Vai recortar a ferramenta. E no plano de aula está explicando que cada dia eles vão fazer uma ferramenta. É isso mesmo. Eles vão enfeitar uma ferramenta. Vão colar. Pode colar papelzinho colorido. Pode fazer com cola colorida, só passar a cola. Pintar bem bonitinho. E vão colocar debaixo do travesseiro do papai. Isso mesmo. Cada dia é uma ferramenta. Então, vai colocar junto com uma balinha. Se a semana tem cinco dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. São cinco balinhas para cada dia. E aí, a criança vai pedir pro papai procurar. Ou então, a criança também pode falar. Papai, tem uma surpresa pra você. Debaixo do travesseiro. E o papai vai lá e vai encontrar a ferramenta. Quando o papai encontrar a ferramenta, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a ferramenta e vai pendurar naquele serrote grandão que está indo também junto com o plano. E no final da semana, que é sexta-feira. Sexta-feira a gente não tem aula. Porque a tia Flaviana está lá preparando uma surpresa para os pais que vai acontecer no sábado. Mas aí, quando chegar na sexta-feira, o serrote vai estar completo, né? E o papai vai ver a importância de todas aquelas palavras que estão indo na ferramenta, né? Porque nós somos uma escola de princípios. E nós ensinamos os princípios para as crianças. E nós esperamos também que vocês aí em casa ensinem os princípios para os seus filhos. Para que eles cresçam cidadãos de bem. Cidadãos de bem, tá bom? Então, tá. Nós contamos com vocês, tá bom, papai e mamã? E outra coisa. Agora, nós vamos para a nossa historinha, tá? A tia preparou o vídeo. Já está mandando também o vídeo do nosso dia. Que é sexta-feira, que é assinando do livro. Combinado? Tchau! Então, não se esqueçam de ir na escola e de buscar os kits. Se não, não vai ter como a gente preparar as dinâmicas, tá bom? E no sábado tem o drive-to. Espero vocês lá. Vocês vão junto com o papai, tá bom? Dentro do carro. Combinado? Para buscar a surpresinha do papai. No sábado que vem. Não é nesse sábado. É no sábado que vem. Combinado? Então, vamos para a nossa historinha de hoje? Obrigado. Obrigado.